Oi, pessoal, meu nome é Lúbia Vinhas, eu sou pesquisadora do INPE há 20 anos, eu sou colaboradora do Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas do INPE, trabalho com observação da terra e geoinformática, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os dois principais sistemas de monitoramento da cobertura vegetal da Amazônia e que o INPE desenvolve, o PRODES e o DETER. Eu espero que, após essa apresentação, vocês consigam avaliar melhor os dados que a gente fornece nesses dois programas, o propósito de cada um deles e também reconhecer a importância desse programa, desses projetos, para quem faz jornalismo ambiental relacionado à Amazônia. Então, eu vou começar pelo Programa de Monitoramento da Amazônia para o Sapete, o nosso PRODES. Esse programa, ele data da década de 1980, e o que ele faz? Ele faz o monitoramento do desmatamento do corte raso na área conhecida como Amazônia Legal Brasileira, produzindo um dado anual, que é o inventário de perda de floresta nativa nessa região. Então, o objetivo do PRODES é exatamente isso. Ele faz um inventário de, anualmente, quanto da área que, originalmente, era floresta tropical foi desmatada naquele ano, desmatada a corte raso. Ou seja, não existe mais floresta, pode haver uma ou outra árvore que sobrou ali, mas não tem mais função ecossistêmica de floresta, não tem mais nenhum processo de floresta. Primeira coisa que eu acho que é importante que vocês saibam, que no PRODES a gente trabalha com três regiões. A gente tem a Amazônia Legal Brasileira, que é uma região que é formada, que contém o bioma Amazônia, e um pouco mais, ele vai até ali, quase no Fingo Maranhão, e é uma área que tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados. A outra área que é parte da Amazônia Legal Brasileira é o bioma Amazônia. O bioma Amazônia tem 4,1 milhões de quilômetros quadrados. Considerando a Amazônia Legal Brasileira, lá no início do PRODES, em 1988, os especialistas em floresta e em censuramento remoto mapearam áreas que não eram de formações fitofisionômicas de floresta. Essa área é chamada de não floresta. Então, o INPE faz o PRODES para a Amazônia, mapeando toda a perda de floresta original na Amazônia Legal Brasileira. Esse é o recorte. E ele não considera essas pequenas áreas aqui, o Pinho e o Rocho, que não são áreas de floresta. Elas são chamadas de não floresta. Essa é a primeira mensagem que eu acho que é importante que vocês conheçam. Onde o PRODES Amazônia atua? Qual que é o nosso insumo para fazer esse mapeamento? O nosso insumo para fazer esse mapeamento são as imagens de censuramento remoto da superfície. São imagens que são obtidas como se fosse uma fotografia que o satélite tira. Essa é uma tecnologia de mapeamento. É a tecnologia de mapeamento ótico. Então, o satélite só consegue fotografar, tirar essa imagem nas passagens diurnas. Ou seja, quando ele tem a iluminação do sol e consegue absorver ou fotografar essa área. O PRODES, ele tem... No PRODES, então, foi definido, é um objetivo, faz parte da metodologia do PRODES, que ele trabalha de uma forma incremental. Então, nessa imagem, vocês podem ver um exemplo de como que é essa metodologia. É um exemplo de uma área de aproximadamente 60 quilômetros quadrados na APA Jamanchim. E vocês têm as imagens em 2016, 2017, 2018 e 2019. O que o PRODES faz? Ele mede a diferença. Eu escolhi essa imagem porque ela é bem didática. Você tem todo o verdinho aqui de floresta primária e você pode notar que, ao longo dos anos, essas áreas com tonalidades rosadas, às vezes com formas bem definidas, são as áreas onde acontece a remoção da floresta, o solo, a flora e a gente consegue observar nas imagens. A metodologia incremental é porque, começando lá em 2016, quando nós vamos olhar em junho de 2016 essa área, a gente já tem mapeado todas as áreas que já eram desmatamento anteriormente a essa data. é o que está em amarelinho aqui na subfigura, aqui no canto superior esquerdo. Quando a gente vai para o canto da próxima, a de junho de 2017, vocês já notam que começam a aparecer outras áreas abertas e vão sendo mapeadas. cada incremento desse desmatamento é mapeado ano a ano. A metodologia incremental quer dizer, uma vez que uma área que a gente chama de polígono é mapeado, um polígono, um desmatamento é mapeado pelo PRODES, o PRODES do ano seguinte não olhará mais para ele. Então, é o que a gente diz, uma vez que uma área entra no PRODES, o PRODES não olha mais para ela. Por isso que o desmatamento se refere a novas aberturas na região. Não tem nenhuma... E é isso que eu chamo de metodologia incremental. As imagens que a gente usa, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de usar imagens de diferentes sensores a bordo de diferentes satélites. mas um dos objetivos do PRODES foi fazer esse inventário, ter a série histórica desse inventário. Então, eu sei quanto é que aumentou em 2017 ou se diminuiu. Essa série histórica tem muito valor. Então, a gente mantém uma compatibilidade ao longo dos anos usando as mesmas imagens que são similares. Hoje, a gente chama de imagens da classe Landsat. Quando a gente diz classes de Landsat, são as imagens óticas que têm de 20 a 30 metros de resolução espacial. O que significa isso? que cada pontinho da imagem equivale a um quadradinho de 20 por 20 ou 30 por 30 por metros. Com essa resolução espacial, a gente consegue ter uma área mínima mapeável de 6,25 hectares. Na verdade, essa área mínima mapeável foi definida lá em 1988 quando a gente fazia o mapeamento PRODES praticamente manual, todo manual, uma interpretação manual e mesa de luz. Então, essa era a área mínima mapeável. Ainda que hoje a gente possa, até consiga, com a ajuda das ferramentas de sistemas de informações geográficas, mapear áreas menores, nós não utilizamos essas áreas menores no cálculo da taxa, nesse inventário da taxa, para manter uma compatibilidade com a série histórica. Porque, no caso do PRODES, a série histórica tem muito valor. Com essas imagens, nós podemos fazer composições coloridas, como essas que estão sendo mostradas na figura, que permitem que os intérpretes, que são especialistas em assessoramento remoto e em floresta, possam, analisando atributos como textura, cor, indicar as áreas de mapeamento de esmatamento. Então, essa figura aqui, ela exemplifica, ela resume a metodologia PRODES. imagens óticas de classe LANDESAT, 20 a 30 metros de resolução, área mapeável de 6,25 hectares, e uma metodologia incremental. Aqui eu vou aproveitar também para mencionar uma outra característica do ano PRODES. A maioria do desmatamento, ele ocorre na estação seca, na Amazônia, porque é muito mais difícil você entrar na floresta, desmatar durante a chuva. Desmatar é difícil. Por essa razão, que o ano PRODES, ele se refere ao período que vai de 1º de agosto de um ano até 31 de julho do ano subsequente. Esse é o chamado ano PRODES. Hoje, até 2019, a gente tem que aproximadamente 790 mil quilômetros quadrados já foram desmatados. isso dá quase 20% de toda a área da Amazônia Legal. Bom, expandindo essa figura, então, para toda a área da Amazônia Legal, a gente vai chegar nessa figura que vocês estão acostumados a ver e na televisão, nos trabalhos científicos, que é nós expandimos esse mapeamento para toda a área da Amazônia Legal. O PRODES, então, tenha em mente que o que vale, o que manda no PRODES é a área. Nós procuramos fazer esse mapeamento, conforme eu expliquei anteriormente, para toda a área da Amazônia Legal. São quase, mais de 200 cenas, pedaços de imagens, ou 220 imagens dessa classe Landsat para cobrir toda essa área. Existem outros tipos de mapeamento que poderiam ser amostrais, por exemplo, você não olhar toda a área, você escolher alguns lugares apenas e fazer uma estatística. Nós fazemos, o termo em inglês é wall to wall, quer dizer, do começo ao fim, toda a área ela é observada. Obviamente que isso tem as suas restrições, tem áreas que a gente não consegue observar, mesmo usando várias imagens de diferentes datas por condições climáticas, porque estão sempre cobertas por nuvem, mas isso é o mínimo, isso é minimizado, porque a gente usa diferentes imagens com as mesmas características, diferentes sensores, numa metodologia bem sólida. O outro resultado, então, nas notícias, no interesse da mídia, é essa taxa de desmatamento anual da Amazônia, onde você vai ter para cada ano um valor de novos desmatamentos naquele ano. E aqui são feitas todos os tipos de análise, são feitas todos os tipos de discussão que vocês estão acostumados a ver por aí na imprensa e na mídia. Aumentou, diminuiu, está acima da média, está abaixo da média, a tendência em tal época estava assim, agora está assado. Então, esse singelo gráfico, ele é carregado de informação e ele é carregado de responsabilidade também, porque acordos são feitos baseados na expectativa de aumentar, de manter, de abaixar. Por isso, é importante a gente conhecer bem a origem desse dado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o outro sistema que é o sistema DT. Bem, pela lógica do PRODES, quando o desmatamento foi detectado, quer dizer, já está um corte raso, não tem mais nenhuma função de floresta, pode ter uma arvorezinha ou outra e leva um ano para ser feito. Então, ao final de um ano, eu fui lá e avaliei os prejuízos. No entanto, se o meu interesse é impedir desmatamentos ilegais, é dar dados, evidências para que quem tem mandato para atuar na repressão a esse ilícito ambiental, chegar no fim do ano e mostrar onde que desmatou é pouco. Então, o Ministério do Meio Ambiente, o governo brasileiro, ele encomendou ao INPE um sistema mais expedito, um sistema que fizesse um levantamento rápido de evidências que estavam de alteração na cobertura da florestal para fins de fiscalização. Esse é o DT, é a detecção do desmatamento em tempo quase real. Então, o DT, o propósito dele é de apoiar a fiscalização com dados para que essas ações de desmatamento sejam interrompidas antes que elas virem grandes desmatamentos e aí vão fazer parte do PRODES naquele ano. Então, esse é o objetivo do DT. No caso do DT, o que manda é perceber a degradação ou o desmatamento o mais rápido possível. Como não é possível eu ter em um dia a área da Amazônia inteirinha, da Amazônia Legal, inteirinha, mapeada, uma imagem que cobra toda a área, isso é característica do processo de aquisição de imagens de sensores de satélites que tem uma órbita polar, como ele tem que seguir o Sol, como eu disse, tem que ser a área iluminada, a cada dia ele passa numa faixa da Amazônia Legal, no outro dia ele vai passar na outra e no outro dia ele vai passar na outra. Então, tem imagem livre ou tem um canto de imagem sem nuvem, o DT vai lá e olha naquele pedaço, olha naquela imagem e vê, tem algum alerta aqui de degradação? É isso que o DT faz. Agora, como a gente também está interessado em impedir o processo do desmatamento legal, ele detecta, os alertas também são em relação ao início do desmatamento, que a gente chama de degradação. É quando as árvores começam, aquela cobertura começa a ficar menos densa, vai aparecendo clareiras, vai aparecendo cicatriz de fogo, vai aparecendo áreas de mineração, isso vai sendo alertado. Então, essa geração de dados, ela é diária, ela é diária, diariamente, as imagens disponíveis para que nós possamos interpretar, são interpretadas, são avaliadas, e vamos mapeando esses alertas que são polígonos também, são limitações de áreas que tenham uma área mínima de três hectares. Agora, no caso do DT, para que a gente possa, ainda que a gente queira, não possa ter toda a área coberta num único dia, é interessante que eu possa voltar na mesma área o mais rápido possível. Em sensoriamento remoto, tem um balanço. Ou você tem muita revisita, porque você consegue, em uma passagem do satélite, observar uma área muito larga, e você tem menos detalhe, ou você tem muito detalhe, mas aí a área de, a largura da passagem é menor, e você vai precisar várias passagens para retornar naquele ponto novamente. É o mesmo princípio da nossa câmera fotográfica. Se eu, quanto mais eu me afasto, eu vejo mais coisas com menos detalhes. Se eu quero ver com mais detalhes, eu vejo uma área menor. Então, por isso, o alerta do DT, ele é mapeado a partir de imagens que tem aproximadamente 60 metros de resolução espacial. Isso quer dizer que o detalhe que o alerta mapeado pelo DT, ele é menos preciso do que o polígono desmatamento do PRODES. E tudo bem, porque são objetivos diferentes. O objetivo do DT não é fazer inventário, o objetivo do DT é auxiliar, suportar as ações de fiscalização. Tanto o DT quanto o PRODES, atualmente, ele é feito usando uma metodologia semi-automática. A interpretação da imagem, ela é feita por um especialista humano, uma equipe de especialistas com larga experiência em assessoramento remoto, em florestas, mas ela também tem ao seu dispor um ferramental de sistemas de informação geográfica, produtos de informação geográfica, que facilita a vida dele. tem toda uma equipe que trabalha com bancos de dados, com o desenvolvimento de sistemas de informações geográficas, que faz a preparação para que o intérprete se foque somente na tarefa de analisar as imagens, fazendo todos os realces, as composições que ele julga necessárias, e mapear os alertas. então o INPE no DETER e no PRODES ele tem essa característica também, ele domina todo, não é que ele domina, ele é autônomo durante todo esse processo, na interpretação, na gestão do dado de entrada que são as imagens, na gestão do dado de saída que são os dados mapeados, e que depois mais adiante vocês vão ter a oportunidade de verificar onde estão esses dados e como eles são feitos. O DETER, uma outra característica da metodologia do DETER que é importante vocês saberem, é que o DETER olha onde o PRODES não marcou como desmatamento. Porque, veja, se em 2019 eu tenho uma área que o PRODES já mapeou como desmatamento corte raso, já está desmatada, eu não gero alerta de novo lá, porque senão eu estaria contando duas vezes, vamos dizer que essa área foi removida, foi abandonada, e aí começou a crescer de novo, ter uma vegetação secundária, e eu vou lá, mapeio outro alerta, mapeio outro alerta. Então, essa é a metodologia adotada no PRODES e no DETER, essa metodologia incremental. O PRODES uma vez determinou que foi corte raso, ele não vai olhar mais, e o DETER também não vai olhar onde o PRODES já disse que é uma área removida anteriormente. Existem outros projetos que vão depois olhar para essas áreas mais desmatadas, mas que não vai ser tratada nessa aula, projetos como terra classe, que vai dizer o que aconteceu com essas áreas do PRODES que foram desmatadas anteriormente. Então, para exemplificar aqui nessa figura, a gente pode ver, então, naquela mesma área que eu usei para mostrar o dado do PRODES, que o polígono de 2019 chegou lá no final do ano, ele entrou no PRODES em 2019, mas ao longo do ano, praticamente duas vezes por mês ou até mais, eles já foram alertados. Então, aquela, ele cresceu aquele polígono grande que apareceu no PRODES, mas tiveram vários alertas que foram levando até lá. E como esses alertas são diários e são, ficam disponíveis, tanto para além de ficarem disponíveis para as instituições que trabalham no controle, eles também ficam disponíveis para o público, existe essa tendência de usar o dado do alerta do DT como um inventário, como se fosse um PRODES diário ou até um PRODES mensal, o que nós não recomendamos. Não recomendamos pelas questões e está muito clara na nossa comunicação da nossa metodologia que o máximo que o DT faz é apontar uma tendência, ele está apontando uma tendência. Ah, se está crescendo mês a mês, existe uma tendência de crescimento que há uma possibilidade que ela se materialize no PRODES daquele ano, mas o DT não é um PRODES diário e não é um PRODES mensal. Ele serve para você observar tendências e ainda assim é recomendável que você nunca olhe, nunca faça comparações de um mês só ao mês agosto contra julho, agosto de 2019 contra agosto de 2017. É importante que você faça essa comparação com muita parcimônia e entendendo o que você está fazendo e usando médias de pelo menos três, quatro meses, dois, três meses ou dois anos, três anos, para não tirar conclusões que podem não estar precisas. Por isso que eu gosto muito de reforçar isso, qual é o objetivo dos dois sistemas. Finalmente, para resumir tudo isso aqui, eu acho que essa figura resume bem o PRODES e o DETER, onde ela apresenta essa linha do tempo usando imagens de diferentes resoluções, então a gente pode observar nessa área escolhida aqui didaticamente para mostrar que era tudo floresta em 2018 e essa comprovação pode ser vista até em imagens de mais alta resolução do que as que são usadas tanto no PRODES quanto no DETER. E aqui a gente já começa a ver, olha, em 8 de março já teve um alerta, 8 de maio teve um alerta, 22 de maio outro alerta na mesma área, 17 de junho outro alerta, 8 de junho outro alerta e só foi crescendo e acumulando até que ele vai aparecer lá no PRODES já com 200 hectares. Quando o primeiro alerta que foi dado estava com 83 hectares. Eu espero que essa minha parte da aula tenha ajudado vocês a se preparar para olhar e trabalhar e reportar e escrever sobre os dados do PRODES e do DETER na Amazônia de uma maneira mais segura, mais confortável e mais precisa. Me despeço por aqui. Tchau. 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 Tchau.